Thaísa Barcelos, para trazer informações sobre queimada às margens da Rondon, autora do município de Pirajuí. Thaísa? Pois é, Rodrigo, muitos motoristas que estavam passando pela rodovia Marechal Rondon na manhã de hoje, no sentido Pirajuí, viram uma densa fumaça aí, fumaça branca e gigante, Rodrigo, tomando conta de uma propriedade neste sentido, nesse trecho. E aí nós fomos checar essas imagens que chegaram por meio do flagrou, está na Record, e tivemos aí a informação de que se tratou de uma grande queimada que aconteceu aqui na região na manhã de hoje, especificamente numa área de plantio de cana. Cerca de 12 alqueires foram queimados e segundo a própria Defesa Civil, Rodrigo, esse incêndio teria sido criminoso. Foi numa área particular de plantio de cana e esse fogo foi controlado pelas usinas responsáveis na propriedade. Chama bastante a atenção porque este fogo, ele já foi controlado segundo a própria Defesa Civil, mas a gente tem vivido um momento de muitas queimadas na nossa região desde semana passada e esse tempo seco, Rodrigo, ele não passa, né? A gente tem percebido no nosso interior que ele está intenso. Deu uma quebrada no fim de semana passado, quando veio chuva na região, mesmo que pouca, e a temperatura amena também chegou no final de semana passado em muitas cidades da nossa região, mas agora a gente vê esse tempo seco retornando e com tudo. Por exemplo, aqui onde nós estamos agora, à beira da rodovia Marechal Rondon, a gente tem grande quantidade de áreas de pasto, né? De mato também, de plantios. Vocês estão vendo aí as imagens? E imagine só, gente, uma bituca de cigarro, por exemplo, que é jogada às margens da rodovia, o que é que não pode acontecer por aqui, né? Grandes queimadas e o nosso interior tem essa característica, né? As nossas rodovias no estado de São Paulo são bastante em áreas verdes, né? A gente pode dizer que tem bastante área verde, então a gente corre esse risco a qualquer momento. O que acontece? A Defesa Civil, Rodrigo, está alertando todos os motoristas para que tenham muito cuidado nas rodovias paulistas e os que moram em áreas rurais também, que não queimem lixo, que não coloquem fogo na vegetação para poder aí limpar os terrenos. As bitucas de cigarro também, gente, em beiras de rodovia, também não soltar balões. Essas são as principais orientações, porque agora existe um fator triplo 30, que ele aumenta. Nós estávamos com a temperatura aí mais amena no sudeste e no sul do nosso país no início desta semana, mas essa frente fria que chegou, né, ela está enfraquecendo demais e agora o calor está tomando conta. E é propício para esse fator triplo 30, que pode ocasionar incêndios naturalmente, incêndios de grandes proporções. O que é esse fator que a gente está falando? É para a gente guardar esses números aí, Rodrigo. Temperatura acima dos 30 graus, umidade do ar abaixo dos 30% e ventos acima de 30 km por hora. Segundo a Defesa Civil, segundo o Corpo de Bombeiros, essas são as condições ideais para que haja incêndios de grandes proporções. Mudanças climáticas acontecendo e, neste momento, o estado de São Paulo em alerta para incêndios nos próximos dias. Para vocês terem uma ideia, Bauru e Jaú pode chegar a 35 graus até domingo, no período mais quente do dia. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20% em Bauru e em Jaú e também em outras cidades, como Assis, Marília e Ourinhos. Lembrando que quando chega a 10%, a gente acaba tendo aquele clima de deserto, né? Abaixo dos 30 já fica bem difícil de respirar. E as temperaturas também devem chegar a 34 graus neste final de semana em regiões como Assis, Marília e Ourinhos. Nas regiões de Itapeva, Sorocaba e Iperó, as máximas registradas podem chegar a 29 graus e a temperatura e a umidade abaixo dos 25%. Muita atenção, portanto, todos que nos acompanham. É preciso evitar aqueles exercícios físicos, gente. Entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, muito soro fisiológico para os olhos, para a narina. Além de hidratar, gente, tomar bastante água e umidificar o ambiente dentro do possível. Está vendo a grande quantidade de mata aqui nessa área rural em que nós estamos, às margens da rodovia Marechal Rondon? É isso, Rodrigo. Muita atenção é o que pede a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, todos os órgãos públicos, porque nos próximos dias vai ferver, literalmente, mas que não ferva com relação a queimadas, né? Que a gente siga fazendo a nossa parte na prevenção delas, porque o próprio clima já está favorecendo. Rodrigo.